Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Moreira Crochê, hoje mais um vídeo aqui no canal, hoje terça-feira, dia 30 de julho, o mês vem começou, dia 30 de julho, penúltimo dia do mês, então vou iniciar uma produção agora, agora são 8h20 da manhã, já finalizei um vídeo aí, já tô iniciando esse outro com vocês, então já finalizei um vídeo que vai hoje mesmo, terça-feira aí no canal, e tô iniciando uma produção agora e vou compartilhar tudo com vocês aqui, então hoje vou estar de plantão à noite, vou começar a trabalhar aqui agora, vou correr porque amanhã tem feira e preciso finalizar essas peças que vou iniciar hoje pra tá agregando nessa produção de amanhã, né, pra tá levando ali pra feira de quarta. Então tô na produção aí de tapetes da promoção, meus tapetes de 30 reais, a minha arara tava bem murchinha ali, né, então produzi alguns tapetes, o vídeo já foi aí no canal pra vocês, ficaram lindos, e vou continuar na produção aqui. Então hoje vai ser um pouquinho diferente porque não vou fazer só tapete da promoção, né, vou fazer um par e vou tá fazendo com puxa-saco aqui. Então vou tá compartilhando com vocês essa produção agora, mostrando as cores que eu vou tá usando, mas antes já te convido. Passou pela primeira vez, não tá inscrito? Dá uma olhadinha aí. Tá pedindo pra tá inscrito lá, inscreva-se, então vai lá, se inscreve, deixa aquele like pra tá ajudando e incentivando o canal aí. Gostou do conteúdo? Te convido, então se inscreve, não esquece de deixar o like pra tá ajudando e incentivando o canal aí. Já tá inscrito? Meu muito obrigado! É novo por aqui? Seja muito bem-vindo, que Deus abençoa ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. Gratidão por ter todos vocês aqui comigo. Então vamos lá, que agora eu vou tá compartilhando com vocês as cores que eu vou tá usando em cada produção. Então será um par de tapete da promoção e um puxa-saco. Gente, tô com uma espinha aqui, chega até até inchado, talvez não vai dar pra vocês verem, mas tá até inchado. Amanheci hoje com a espinha aqui, bem em cima da sobrancelha, né? Tá bem inchado. E essas espinhas ficam doloridas, né? Tem hora que você esquece, passa a mão assim, ó. E não tem nem como você ficar passando muita pomada, porque fica aparecendo, né? Mas tá bom. Então, a pessoa tá aleatória aqui hoje, né? Mas faz parte. Então vamos lá. Vou tá fazendo um puxa-saco, gente, tem só essa quantidade. Eu acredito que vai dar, porque o puxa-saco que eu vi aqui no vídeo aula, ele parece ser bem econômico. Então vou tentar usar essa cor cru, pra mim tá fazendo esse puxa-saco. Então ele será feito, só tem essa quantidade, tomara que dê, né? Vai ser nessa cor cru. Vou tá fazendo, usando essa cor goiaba, pois vocês vão ver certinho o que que eu vou fazer, né? Isso aqui é do puxa-saco, ó. E esse daqui. Já adianto pra vocês que vai ficar bem lindo esse puxa-saco. Então eu quero usar essas cores aqui, pra tá fazendo o puxa-saco. Então essas três cores vai ser o puxa-saco aqui, né? Essas três cores. Essa cor aqui é o beterraba, é o goiaba e o cru. Serão essas três cores. Um puxa-saco. Eu não tenho nenhum puxa-saco, minha pronta entrega, né? Mas teve uma vez que uma cliente perguntou na feira. Então eu quero tá deixando pelo menos um ali por enquanto. Se eu tivesse como, eu ia tá fazendo mais, né? Mas como tá corrido aqui, bem corrido mesmo, vou tá deixando pelo menos um pra tá ali, né? A pronta entrega. E vou tá fazendo um par de tapete nessa cor. Gente, essa cor aqui, ele é um rosa bem clarinho, ó. Eu acho que deve ser um rosa bebê, porque ele é bem clarinho. Não tá saindo a cor real aí pra vocês, tá saindo bem mais claro, mas ele é um pouquinho mais forte. Ele é um rosa bebê. Ó. Ele é um rosa bebê. Não tá focando a cor real aí pra vocês. Tá desfocando. Talvez na hora que eu vim com a peça pronta, talvez foque melhor, né? Deixa eu colocar esse aqui perto pra ver se dá uma... Ó, gente. Pra ver se dá uma contraste aí melhor. Ele é um rosa bebê. Aqui tá estourando a cor, ó. Tá saindo uma cor meio diferenciada. Não tá nem parecendo rosa, né? Mas é um rosa bebê. Ele é um rosa bem clarinho, ele é bem lindo. Queria que saísse a cor pra vocês. Olha, ele é mais forte do que essa cor que tá saindo aí. Ele é um pouquinho mais forte, mas ele é bem lindo. É um rosa bebê bem clarinho. Então eu vou tá fazendo um par de tapete com esse rosa bebê. Não tá saindo a cor real. Talvez na hora que eu vim com a peça pronta, consiga mostrar certinho a cor pra vocês. Então eu vou iniciar essa produção agora. Um par de tapete e um puxa saco. Vou correr aqui. Se eu conseguir e a tarde eu venho atualizar o vídeo pra ver como que estamos aqui, né? O que que tem pronto, o que não tem. E amanhã eu venho com a finalização dessas peças. Acredito que amanhã, até na parte da manhã, eu consigo vir finalizar esse vídeo e soltar amanhã pra vocês, quarta-feira. Então, vai me acompanhando daí. Sou grata por ter todos vocês aqui comigo. Que Deus abençoa ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. Vou trabalhar aqui e depois eu retorno. Até breve! Voltando aqui, né? Pra finalizar o vídeo com vocês. Já adianto que a peça ficou maravilhosa. Ficou assim, uma delicadeza que só, né? Super gostei. Quem é amante aí do rosa, né? Do rosa bebê, é olhar e já comprar essa peça. Porque ficou bem delicada, ficou bem linda mesmo. E eu super amei. Achei que ficou muito delicada e lindo. Vou tá compartilhando com vocês agora, mostrando como que ficou. Mas já te convido. Não tá inscrito? Se inscreve, deixa aquele like pra tá ajudando, incentivando o canal. Já tá inscrito? Meu, muito obrigado. Que Deus abençoa ricamente a sua vida e sua casa. Sou grata por ter cada um de vocês aqui comigo. Então, vou tá mostrando pra vocês essa produção agora. Porque essa produção, ela vai pra feira de quinta. Não foi pra feira de quarta, mas na feira de quinta ela vai tá lá, né? De exposição já, a pronta entrega. Quem sabe, passa alguma cliente, gosta e leva, né? Então, vou tá gravando, porque quinta-feira vai pra feira essas peças. Eu não usei essa cor aqui, ó. A goiaba... A goiaba não, gente. Eu não usei essa cor, a beterraba, né? Eu achei que ia ficar um pouco meio fora, muita informação. Então, eu não coloquei. A única cor que eu não usei foi essa, que foi a goiaba. Ah, gente, goiaba não. Goiaba é essa aqui, meu Deus. Goiaba eu usei. A única cor que eu não usei foi a beterraba. Então, vou tá mostrando pra vocês. Tive que fazer alguma adaptação aqui no... no porta... puxa-saco. Nossa, hoje o Moreira crochê tá bugado. No puxa-saco, por quê? A minha linha cru, né? O barbante cru aqui não ia dar. Olha a quantidade que sobrou, gente. Bem pouquinho. Então, eu tive que intercalar com outra cor, mas vou tá mostrando pra vocês agora e explicando. Queria ter feito o puxa-saco todo nessa cor, mas não consegui, né? O material não ia dar e eu não tinha outro cru pra tá agregando junto com essa cone que tava terminando. Então, eu tive que pôr outra cor. Vou mostrar tudo pra vocês agora. Então, as cores que foi usada nessa produção, tanto do par de tapete quanto no puxa-saco, foi a cor... eu usei essa cor cru, que tá acabando, né? Só um pouquinho. Usei o goiaba e usei o rosa bebê. Usei o rosa bebê aí. O rosa bebê sobrou essa quantidade aqui, né? Dá pra tá usando em outras produções essas sobras que me sobraram aqui. Então, eu vou começar aqui pelo puxa-saco. O puxa-saco, eu fiz ele em duas cores, né? Olha que lindo que ficou, gente. Ficou uma delicadeza só. Olha que lindo. Aqui ele tá de trás pra vocês. Depois eu vou virar a frente. Aqui eu coloquei, ó, eu fiz dez correntinhas, ó. Eu fiz dez correntinhas, eu fiz duas... deixa eu ver se eu consigo fazer... aí, ó. Eu fiz dez correntinhas e um ponto baixo. Então, eu fiz duas argolinhas, ó. Fiz duas argolinhas. Duas argolinhas pra mim tá podendo pendurar. Então, aqui tem uma e a outra, né? Então, são, ó. Uma e a outra tá aqui, ó. Uma, duas. Eu fiz duas argolinhas porque aí ela tá tremendo aí um pouquinho, né, gente? Então, eu fiz duas argolinhas pra mim tá colocando... pra pendurar e dar mais sustentação, mais firmeza. Porque como é correntinha, se eu tivesse talvez feito com só uma argolinha, talvez ficaria folgada, né? Então, eu fiz com duas pra dar uma sustentação melhor aqui nesse puxa-saco, a hora que colocar as sacolinhas ali. Então, eu fiz dez correntinhas e um ponto baixo. Iniciei com um ponto baixo, né? Dez correntinhas e um ponto baixo. Fiz duas argolinhas, dez cada uma. Então, aqui, né? Aí eu consigo pendurar o puxa-saco assim, ó. Aqui ele tá de costa pra vocês, mas ficou super lindo, né? Aqui eu usei em cima o goiaba, o rosa bebê, eu fiz cinco carreiras e... Tá desfocando, hein, né? O rosa bebê eu fiz cinco carreiras e no cru eu fiz quinze. Por quê? Não ia dar. Então, eu fiz no total vinte e cinco carreiras, né? Quinze no cru, cinco no rosa bebê e mais cinco no rosa bebê. Então, eu fiz vinte e cinco carreiras no meu puxa-saco. Aqui em cima, ele é bem simplesinho, né? Você faz dois pontos altos, três correntinhas, um picôzinho e mais dois pontos altos. Pula um espacinho e faz o outro. Gente, essa videoaula, como fazia muito tempo que eu não fazia puxa-saco, eu tirei lá do canal da Giza, né? Acho que é Giza Crochê. Se eu lembrar, eu na hora da edição, eu deixo de quem que eu peguei, mas eu sei que é da Giza, é... Acho Giza Crochê. Até essa videoaula dela, acho que tem uns quatro anos já que ela gravou. Só que ela faz, acho que com vinte e seis carreiras. Eu fiz com vinte e cinco e... E ela não faz essa argolinha aqui, né? Eu não sei como que... Eu não consegui ver lá como que ela faz pra poder pendurar. Mas ela não faz essa argolinha. Essa argolinha eu que coloquei mesmo. Eu que fiquei pensando o que eu ia fazer, né? Aí eu coloquei essas duas argolinhas de dez cada uma. E... Mas a videoaula lá, ela explica bem certinho. É bem lindo esse aqui, é do vídeo do canal dela lá, né? E é bem facinho. Ela explica certinho como que começa. Então, se você quer fazer puxa saco, é uma ideia legal. Aí você tá indo lá no canal dela. No canal da Isabela Fernanda também tem um lindo, é parecido com esse, mas é um pouquinho diferente. Muito lindo também. Então, é só você colocar aí, né? Puxa saco, que você consegue um monte de videoaula disponível. Você tá escolhendo uma, né? Que você preferir pra tá produzindo aí. Então, usei as cores. Goiaba, rosa bebê, cru. Né? Foi as cores que eu usei. Agora eu vou virar ele de frente pra vocês verem que lindeza que ficou. Gente, olha que lindo. Aqui eu fiz um lacinho, né? Esse lacinho eu fiz com oitenta correntinhas. Ó, olha que gracinha. Aí ele vai ficar assim, né? A hora que ficar pendurado, ó. Eu fiz com oitenta correntinhas o lacinho. Coloquei duas borboletinhas lindas aqui, gente. Olha que lindas essas borboletinhas. Uma delicadeza só, né? Fiz uma na cor goiaba e uma no rosa bebê. Olha que linda, gente. Colei com um fio de seda, né? Então, ficou simplesmente super... Eu achei que ficou bem delicado esse puxa-saco. Tá desfocando um pouco aí. Mas desconsidera. Foca só na peça, né? Que eu, particularmente, super gostei. Achei que ficou bem delicado esse puxa-saco. Ficou bem lindo, gente. Olha que gracinha. Então, coloquei duas borboletinhas, né? Colei com um fio de seda aí. Lá nessas borboletinhas, eu tava vendo um vídeo lá do canal da Isabela Fernanda, né? E lá eu vi como que ela fazia a borboletinha. Ela explica certinho. As borboletinhas eu tirei lá do canal da Isabela Fernanda. No puxa-saco que ela ensina a fazer. Então, ficou simplesmente lindo. Eu gostei bastante, né? Quero tá agregando mais puxa-saco aqui na minha pronta entrega. Esse é o primeiro, né? Que eu vou levar pra feira. Não tinha nenhuma pronta entrega. Então, esse é o primeiro. Hoje, né? Quinta-feira, hoje não. Quinta-feira ele vai pra feira, né? Pra feira de quinta. Moreira Crochê, por quanto que você vai tá vendendo esse puxa-saco? Gente, esse puxa-saco aqui, eu vou tá vendendo lá na feira, pronta entrega, no valor de R$35,00. Esse é o meu valor, né? Desse puxa-saco aqui. R$35,00. Aí você coloca o valor que você achar justo aí, na hora que você produzir o seu, né? Nessas peças. É só uma sugestão pra vocês aqui. Valor de venda aí. Aqui, pronta entrega. Na feira, R$35,00 com puxa-saco. Fiz também um par, né? Na cor aí, rosa bebê. Ficou bem lindo. Tapetes da promoção. Eu tô na produção de tapetes da promoção. Olha que lindo que ficou, gente. Ficou perfeito, né? Quem gosta de rosa bebê, cores assim, né? Delicadas. Vai adorar essa cor aqui, né? Ficou bem lindo. Eu fiz ele inteirinho, na cor rosa bebê. Fiz o par. O outro tá aqui, ó. Então, fiz duas peças. Ficou bem lindo. R$30,00 a unidade, R$60,00 o par. Esses são meus tapetinhos da promoção, né? Meus tapetes chamariz ali, que eu sempre deixo na Arara, com cartaz ali, né? Com anúncio falando que é R$30,00 essas peças de crochê. Meus tapetes da promoção. Esses tapetes são muito lindos. Vou ver, gente, se eu consigo deixar quanto que ele mede certinho. Na hora de editar, eu vou ver se eu deixo a medida aí, né? Porque teve uma lindona que pediu pra me passar a medida dos meus tapetes da promoção. Eles não são pequenininhos, não, gente, ó. Eu inicio ele com 45 correntinhas. Talvez você que já tá me acompanhando já sabe, mas como tá chegando escritos novos todos os dias, graças a Deus, na hora da gente, né, mostrar as produções diárias, a gente passa os detalhes aí pras pessoas que gostam de saber, né? Então, começo ele com 45 correntinhas. Ele fica com nove bloquinhos aqui no meio, ó. Os bloquinhos são esses aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ele fica com nove bloquinhos. Eu faço, depois dessa base aqui, que é dos bloquinhos, eu faço oito carreiras e três de bico, que é os leques, né? Ó, um, dois, três, leque. Último leque, eu faço cinco correntinhas e um ponto baixo. Aí ele fica com essas argolinhas aqui, ó. Então, ele fica bem lindinho. A hora que eu acabo de fazer, eu ajeito depois, a hora de colocar no cabide, tudo certinho, né? Então, ele fica com as argolinhas aparecendo assim. Fica uma gracinha. Então, esse é o meu tapete espiral, né, que eu vendo a 30 reais. É sucesso aqui, né, de venda pra mim, graças a Deus. Se meus tapetes chamariz, então, meus tapetes aí, carro, né, chefe da promoção, são esses aqui. 30 reais, a unidade, 60 reais o par. Eles vão quinta-feira pra feira. Então, me acompanha aí, né, nos vídeos de feira, nos vídeos diários. Sempre temos vídeos de feira, vídeos diariamente. E sempre uma palavra amiga pra você aí. Meu muito obrigado por você que me acompanhou até o final. Não esquece de deixar aquele like pra estar ajudando e incentivando o canal. E a hora é agora. Não se inscreveu? Corre lá. Se inscreve. Deixa aquele like pra ajudar e incentivar o canal. Ah, e peço também, né, agora eu vou fazer um pedido. Se você puder estar assistindo algum anúncio, um ou dois aí, pra estar ajudando o canal, fico grato. Porque a gente recebe mediante os anúncios, né? Então, se você puder estar me ajudando nos anúncios, ficarei eternamente grato a todos vocês. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua casa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.